Lançada na noite de ontem a obra do HCP, o Hospital das Clínicas de Paracatu. A nossa equipe esteve no evento e conversou com os idealizadores desse importante projeto. A área da saúde em Paracatu acaba de ganhar um reforço. A cidade vai contar com o Hospital das Clínicas para atendimento à comunidade. A Clínica Oncológica Onconor, juntamente com o Grupo Exímio e o apoio da Prefeitura, uniram forças para a execução desse projeto. Em entrevista, os idealizadores detalharam sobre a estrutura, prazos e a satisfação de ocupar um vazio assistencial e ampliar os serviços em saúde de média e alta complexidade. Nós estamos aí num trabalho intenso, tanto na confecção estrutural da obra para o início dela e também quanto ao planejamento comercial. E a estimativa é que a gente inaugura esse hospital em 2025. Dando tudo certo, em 2025 a gente estará abrindo as portas do HCP, que é um hospital completo, uma estrutura com UTI, centro cirúrgico bem equipado, internação em apartamentos modernos, pronto-socorro, tanto pediátrico quanto clínico, além de ambulatórios de especialidades médicas diversas. A Prefeitura está aqui como uma apoiadora, nós esperamos muito que dê certo, queremos muito que dê certo. O Paracatu precisa muito de uma saúde privada de qualidade, nós temos muitas pessoas com condições, com plano de saúde que acabam indo, por exemplo, para o hospital municipal, porque não vem a alternativa melhor. Então, esperamos muito que esse hospital dê certo, teremos o primeiro apoiador, o maior apoiador possível, para que realmente tenhamos esse grande avanço da saúde do Paracatu. O Hospital das Clínicas de Paracatu foi um encontro muito feliz entre empresas e membros da comunidade de saúde loco-regional, aqui tanto de Minas Gerais quanto de outros locais do Brasil, que veio para causar uma disrupção no mercado. Então, a gente vem com o propósito de agregar, agregar a alta complexidade, a média complexidade, trazer gestão hospitalar como foco e centro do projeto junto com a experiência do paciente e assim proporcionar aqui uma solução totalmente disruptiva, inovadora para a região, tratando os pacientes de Paracatu e de todos esses grandes municípios daqui do entorno, conseguindo resolver os problemas de toda a comunidade de Paracatu e região dentro de Paracatu. A gente agora começa as obras objetivamente na segunda-feira, hoje a boa notícia é que junto com o evento de inauguração, a gente teve aí o alvará de construção aprovado, então a gente começa as obras na segunda-feira e até o final de 2025 a gente vai estar aí acelerando todo esse processo de construção, o projeto arquitetônico, o projeto de fluxo, todas as aquisições para que esse projeto se inicie, elas já estão estartadas, já começaram, então o nosso grande objetivo é até dezembro de 2025 estar operando o hospital aí já com 50 leitos, contando com unidade de terapia intensiva dentro do hospital, um pronto-socorro adulto, um pronto-socorro pediátrico, hemodinâmica, oncologia, clínica e cirúrgica, então até o dezembro de 2025 a gente vai estar aí operando o hospital e contando aí com todo esse apoio que a gente vai recebendo, esse carinho que a gente vai recebendo tanto do prefeito Igor quanto de todas as autoridades aqui de Paracatu e região e da população que tanto demanda e tanto tem a necessidade de um serviço essencial que é saúde de qualidade, que é uma saúde resolutiva. Entre os membros desse projeto estão o doutor Miguel Ferreira, que é proprietário da Clínica Unconor, e os sócios Vitor Oliveira Alves, Jesse Lacerda Ferreira, Humberto Borges Barbosa, o Ayrton Porto e Paulo César de Almeida Filho, do grupo Exímio. Sucesso aos empreendedores e a este importante empreendimento aqui de Paracatu.